Olá amigos, hoje vamos começar de modo diferente, diretamente com o prato. Vamos fazer doce de figo, não é compota. Nós já fizemos a compota de figo e hoje nós vamos fazer um doce de figo. Fizemos, já lavamos, cortamos, vamos até fazer um, alguns para você ter uma ideia. Pega o figo, corta. É claro que se você comprar o figo na verdureira ou na venda, você vai ter um produto melhor do que o fio que você, porventura, pede na própria árvore, ok? Então, por exemplo, esse aqui você tem que dar uma lavadinha, tirar as sementes mais velhas e reservar o fruto, já que nós vamos fazer. E já voltamos. Então, agora nós vamos colocar açúcar. Se você tem um quilo, se você tem um quilo de figo, você vai usar um quilo de açúcar. Se você tem meio quilo de figo, você vai usar meio quilo de açúcar, ok? Essa é a proporção. Esse vai ficar um doce, delicioso. Assim, então, ela vai para o fogo. No caso, nós vamos fazer no fogão a lenha. Mas você também pode fazer no fogão a gás. Começa com o fogo alto, abaixa e vai mexendo de vez em quando. Então, vamos lá para o fogão a lenha? No fogão a lenha, você deve manter o fogo mediano, meio baixo, não muito forte. Porque senão vai queimar o doce antes dele ficar pronto. Mantenha assim o fogozinho, de vez em quando coloque um pedaço de madeira. No caso aqui, nós sempre estamos usando madeira descartada. Ou, então, de árvores que caíram, que não... Ok? Tanto no fogão a lenha, quanto no fogão a gás, Você vai deixar sem mexer, ok? E as frutas de baixo, elas vão derretendo. Elas vão cozinhando, vão liberando água. E nesse processo, quando você vê que começou a ferver, Você, então, diminui o fogo, ok? E vai mexer apenas quando começar, você vê que começou a produzir água em volta. Aí, então, você mexe. Aí, mexe, e sempre mexendo, sempre mexendo, sempre mexendo, ok? Esse é um processo que você não precisa ter pressa. Se você estiver ocupado, tiver com coisas para fazer, Deixe de lado e preste atenção só no doce, ok? Então, aqui temos o... Nós temos... Está começando a ferver, como você pode ver, A água do figo começou a derreter, né? Evaporar, então... Agora é a hora de mexer. Você está vendo que o próprio açúcar, ele vai derretendo, vai caindo, né? Daqui a pouquinho, quando estiver melhor, A gente volta para mostrar como... Por enquanto, não mexe. Deixe aqui, a água vai... É... Saindo do figo e vai... E vai ajudando no processo de diluir o açúcar. Aí, depois, a gente começa a mexer. Você veja que o figo vai liberando a água, né? E a água vai diluindo o açúcar. Nesse ponto, já é bom começar a mexer. Mexer de vez em quando e com frequência. O figo está cozinhando. E aqui ele vai... Tem que deixar reduzir bem essa água para fazermos o doce. Ok? Aqui, então, estamos... Se você quiser um doce em caldo, você pode interromper agora o cozinhando por aqui. Mas, se você quiser um doce... É... Um doce mais consistente. Deixe aí cozinhando. E quando estiver bem reduzido, vai mexendo continuamente. Por enquanto, ele não precisa... É... Você ficar mexendo demais. Ele pode ir tranquilamente até reduzir metade dessa água aí. Agora, o doce, tá? Você vê que ele já está... Diminuiu bem a água. Agora, então, nós temos que mexer... De vez em quando. Ele não pode pegar no fundo. Ok? Então, vamos deixar ele aqui, acabando de mexer. Mexer ele aqui. Daqui a pouco, a gente... Volta a mexer mais um pouco. Aqui está o doce. Mais um pouquinho, nós vamos tirar do... Do forro. Você pode até fazer um... Uma figada, se você quiser. Mas, para isso, tem que deixar... Reduzir bem mais... A água. Esse aqui já está num doce, quase num ponto. Olha. Bom, amigos, já tirei do fogo. Então, você vê que... Está no ponto. O figo, que estava um pouco mais verde... Ele não se desfez. Se você quiser, pode... Passar no liquidificador, no processador... Ou então, amassar. Não vai... Alterar muito. Para um doce, para você passar no pão, por exemplo... É bom... Está bem amassadinho. Mas, se você quiser comer isso de que é... O que é... Aí, ele não vai... Fica bastante semente... Porque é um doce que nós não tiramos o... Não tiramos a semente. Mas, o cheiro... E o sabor... Apesar que eu ainda não experimentei... Mas, está delicioso. Ok? Nós vamos aguardar, esfriar... Aí, depois, nós vamos... Provar esse doce... E mostrar como ficou. Até mais. Então, meus amigos... Aqui está a nossa... O doce. Bebeu dois potes... Um... Um pouco maior que o outro. E é assim. Ficou delicioso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir... Compartilhar com os amigos. Se você não tiver... Uma... Um pé de figo em sua casa... É... Pode comprar... Meio quilo... Um quilo... De figo... E você faz um doce delicioso. Lembrando que... Para cada quilo... De fruta... Você vai usar a mesma quantidade de... Açúcar. Se for um quilo... De... De figo... É um quilo de açúcar. Ok? Até mais. Curta. Compartilhe. Deixe o seu... O seu comentário. E... Até a próxima.